Migo, entrei no Tinder. Pã! E aí? E aí que eu fiquei solteira e aí eu resolvi testar essa vida de aplicativos de relacionamentos. Quais foram suas conclusões? Os matches rolam. Tipo, sei lá, as pessoas têm poucos critérios, ou sei lá... Os matches rolam porque você é bonita, Juliana. Não, eu acho que é tudo uma questão de escolha de forma. Tipo aquela pessoa que tira foto do papo de baixo, que você dá pra ver narinas e um papo. Cada coisa horrorosa, gente. Não, e outra, gente que bota foto de paisagem. Meu filho, eu estou aqui pra ver a sua cara. Eu não quero saber se você foi pra porcaria do Grand Canyon, ou pra puta que ô pariu. Mostra a sua cara. E também tem o que quer fingir que ele é super radical, faz motocross. Ah, faz todo esporte. Daí ele acha uma moto perdida na rua, sobe na moto. E aí ele tira aquela foto do tipo, sou malandro. Eu entendo um pouco isso, porque... Não, calma. Você tem que ganhar aquela pessoa na hora. Então você precisa contar uma história. Essas pessoas estão tentando contar uma história. O problema é que elas contam do pior jeito possível. Eu sou um idiota. O que me incomoda muito é essa mania que as pessoas têm de enganar as outras pelas fotos. Então eu já falei, meu, já meti logo uma foto de corpo inteiro pro cara saber, ó, é o seguinte, eu sou baixinha, sou gordinha, é esse que você vai encontrar no primeiro dia que você me encontrar. Seja você. É, pode parecer clichê, mas não tenta enganar, não tenta fingir uma coisa que você não é... É claro, se você quiser alguma coisa além do aplicativo. Se você tá lá só pra ganhar likes... Ah, stinger terapia. Maravilhoso. Melhor termo, melhor termo. Né, como que é, Ju? Que é o seguinte, quando você termina um namoro, daí tipo, meus, tá lá, cara no chão. Autoestima, ó, baixo de zero. Você precisa de uma massagem cega no ego, sabe? Like, like, like. Dá pra fazer um funk, né? Like, 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 like. Ah, coração verde, coração verde, coração verde, vai dando like em tudo, like, 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 like. E aí, eventualmente, vai dar uns vários matches, coisas horrorosas acontecem nessas horas. Não, mas tem uma coisa pior, né, que é você dar um super match por engano. Super match por engano! Vamos dar, vamos dar um, você quer mesmo dar esse super match? Esse super like? Maravilhoso. Tipo, um box, um box. Você tem certeza que você quer dar esse super like? Tem uma coisa também que, assim, eu ainda tô descobrindo. No Tinder. Eu tive duas impressões fortes até agora. Uma, pessoas só querem transar, é um grupo. Sim. Pessoas são muito esquisitas, é outro grupo. Pessoas com feitiços bizarros que podem estar neste grupo ou neste grupo. E cadê as pessoas normais? Tipo o boy, que fala, que me chama de meu amor e fala que tá com saudades e me manda boa noite, bom dia todos os dias, bizarro. Sabe o que eu acho de tudo isso? Acho que os gays são muito evoluídos. Os héteros tem o quê? Tem o Tinder, o Happen e o Kikoff, né? Nós gays temos, ó, essa é a classificação. Tinder, se você quer arranjar um date. It Happen também, se você quiser arranjar um date. É, Kikoff, se você quer um namoro ou um casamento. Oh, Jesus, não. Sim. E os aplicativos para sexo. O Scruffy, que é pra quem gosta de ursinho bear. O Grindr, que é, tipo, super popular. E se você quer uma foda, já fala... Oi boy, oi boy, minha casa, sua casa. Oi, 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 oi. E vai. Mas uma coisa que eu acho importante, você saber o que você quer lá dentro. Feitiche por pé? Eu não quero brigar. O que eu acho difícil também no Tinder é quando você não quer um relacionamento. Eu chamo isso de preguiça emocional. Só que você quer conhecer uma pessoa, porque, tipo assim, não é assim, você não cola na pessoa e fala assim, Ai, vamos transar, beleza, vamos lá, entendeu? Tipo, tirar roupa, tirar roupa. Os aplicativos gays é tipo isso, amiga. Cara, mas não é como se você estivesse jogando uma partida de tênis, entendeu? Como você explica pra pessoa que você não quer conhecer ela pra namorar com ela. Você quer conhecer ela pra você ter um tesão intelectual nela antes de ter um tesão físico nela. Uma das coisas que me fizeram sair do Tinder e de todos os aplicativos é que... Meu, as pessoas enrolam muito. É aquela entrevista de emprego. Que você faz... Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E você, tudo bem? Ah, tudo bem. E você, tudo bem? Obrigado, tudo bem. E ficaria isso eterno, eternamente. Mas, viu, na real, a única pergunta que importa pra mim é tipo, qual é esse signo? Eu também. Se você não gosta da resposta, tipo, é match, é match, é match. Mistério no Tinder, hétero. Mistério. Eu, nas minhas últimas três conversas, o cara permitiu coisas. Amiga, que evolução! Mistério! Eu quase caí dura, ó, pá. Agora eu vou problematizar a questão. Nosso mundo é muito rápido e a gente tem muitas opções. É uma gama de possibilidades e você pode ter todas elas. Não é óbvio que é uma coisa superficial, fútil, blá, blá, blá. E ninguém tá querendo achar a mulher da vida. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode. Tem várias histórias. Várias histórias. As pessoas se namoraram do Tinder. Tenho até amigos. Mas ele também pode servir pra você dar risada à noite. Quando não tem mais nenhum amigo seu acordado. E você tá lá sem fazer nada, vendo um seriado. E aí o seriado dá aquela queda no meio da temporada. E aí você fala, hum... Aí você pega o Tinder e começa a conversar com as pessoas. Então, na verdade, o meu objetivo maior no Tinder é dar risada. Se rolar um date bom, ok. Tamo aí. Bora. Então, você que tá aí, faz uma coisa. Tá sem fazer nada, só no Tinder. Larga o Tinder. Assista todos os vídeos de Agordo Gay. Assina o nosso canal. Do M de Mulher. E depois me acha no Tinder. E aí Você queira... Obrigado.